Você quer um carro bom? Você quer um carro bonito? Quer um carro seguro? Quer um senhor carro, carro de primeiro mundo pra tua família? Então você tem um Honda. O Honda hoje tem uma relação com os benefícios muito boa e eu quero que você preste atenção porque a gente está na Gapoint e você vai comprar um Honda. É isso aí. Além de tudo isso que você falou, se você for comparar hoje o preço das últimas unidades 2000 para o preço do 2001, você pode economizar até 6 mil reais. Então você imagina tudo isso que você falou, qualidade, segurança, bom preço, economizando até 6 mil reais. Não dá pra perder, né? E o que você tem aí com essa promoção boa, com esse preço? Então, você tem aí o Civic LX mecânico e o LX automático, que são os carros-chefe aí da Honda, que é os carros que mais vendem, com airbag duplo, ar-condicionado, direção hidráulica, dois anos de garantia. São carros top de linhas. E além de tudo isso, você tem um bônus de fábrica no Siri QX, que é o top de linha, de 1.500 reais. Olha que ótimo. Então, pra qualquer que seja a sua opção, você tem vantagens, você sai na frente comprando um Honda. Vem pra Gapoint e faça bom negócio. Eu falei que esse carro é seguro e aí me lembrei do esquema de seguro que a Honda fez, que é muito interessante. É isso daí. Ela fez uma parceria com uma companhia de seguro, uma companhia de seguro super boa, que, pra você ter uma ideia, o seguro hoje do Honda é 2,8% do valor do carro. É a metade da concorrência. Então, é menos da metade. Então, pra você ter uma ideia, 2,8% do valor do carro. É um seguro super barato, com coberturas muito boas. E isso só tem porque a Honda fez essa parceria com essa companhia de seguro. Quer mais motivos pra você colocar um Honda na sua garagem? Então, vem fazer um test drive que você vai descobrir que o Honda é um carro delicioso de dirigir. E a Gapoint está te esperando de segunda a sexta-feira das... Das 9h às 19h30. No sábado. No sábado, das 9h às 18h. No domingo. No domingo, das 10h às 15h. Avenida Elizabeth Matoso. Número 800, ao lado do Shopping Adorado. Honda é aqui na Gapoint. Vem. A gente falou o telefone, Alexandre? Falou. 30-30-15-00. Vem.